Foda-se! Aí é o Marinhas e o Zé e o caralho Estou a ser levar um enxuvado Êêêê, bicho Foda-se, não façam isso Eu! Alô? Olheu, olheu, olheu! Estão! Aí desligou-me Este gajo a pensar rápido é como tu, ao Instawolf Este a pensar rápido também é logo dar-lhe um corte Caralho, não posso Lenda borras-me o pau Queres um ban? É isso, trolho B? Cá calado, vai para o caralho que te foda Ainda por cima há spamar Isto é puta de atrasado mental Foda-se Vou fazer uma pergunta, vou ver se tenho piada Isso não tem piada nenhuma, what the fuck Tens tantas coisas para dizer que tenho piada, meu Que puta de atrasado, mano O que é que este gajo estava a fazer? Foda-se, mano, a sério E não foi um bot, ele não apanhou bot nenhum Ele é mesmo mongloide Isto é um atropelo autêntico, não é? Isto é o chamado atropelo dentro do servidor Mas tu não consegue jogar assim Foda-se, a sério, mano Mano, a sério, mano, eu já estou cansado, mano A sério Obrigado para o donation, Trojan Um grande abraço para a Bélgica, mano O outro está combinado no CT Vem o Janga, o outro Está o outro no Janga, posso? Está CT, está CT, está CT Eu vim ir para o CT Vem, vem Já cheguei Agora Se falhei a Smoke, estava a ver que isto ia dar merda Eu vou correr numa Cara, eles estão com bônus Eles estão com bônus Eu, por mim, rushávamos B, sou sincero Ai, a falha de novo, cara Então vai, que eu faço o Vasqueira Eu sou um simple man Eu até faço FHM e tudo, pá Ai Explosive, exatamente Virou a cena da FHM Eu reparei só agora Pois é Olha, gente Espera Caso venho um É, caso venho, caso venho É aqui, é aqui Estou rodando, estou rodando Aqui um Ai, que chavardei-me todo, puto Espera, vai Espera, vai, nice try Foi pena, foi minha Caga nisto, mano Isto é tudo merda, ok Desmistifica esta merda, ok Isto, tu tens de desmistificar Tu não podes achar que estás num servidor Contra um DMG E é com caralho que eles são DMGs Percebes? Isto não existe Compreendes? Isto é tipo como aquele gajo Que te vem a assaltar Percebes? O gajo vem-te a assaltar E este gajo deve ser bueda mau Não é, pia É uma boa razão Tu sacares já dinheiro de borla Porque o gajo pede Pergunta-te Pede-te um dólar E tu dá-me já a tua carteira Pronto E roubas o gajo que te vem a assaltar Acabou Que é para ele perceber Com quem é que está a falar É assim É ou não é? Portanto Ai, ui O gajo é DMG Ai Ai, ui E agora É DMG O gajo deve ser bueda bom Não, mano O DMG é uma merda Percebes? Pensa nisso Desmistifica esta merda, ok Isto tem a ver com o teu nível Bonito, mas Este gajo que está aqui Tem que fazer alguma coisa A quantidade de bait É tipo uma cena Olha uma baitaça daquele gajo Ô Tóxico Como é que tu queres jogar sem essa Assim, ó mano Começa bem, mano Vai resolver, f*** Vai fazer Deu-lhe o bait Mas agora A sério? Por que tens esse tipo de fantasias? Pai, cada um tem as fantasias que quiser Mas podes ir para o caralho da f*** XaviGamerPT Que é p*** de mongloide Sou virgem, ajuda-me És virgem em que, meu caro? É um gajo short B, 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 B What the f***, onde é que está? Olha, está a sério? Está a 10 Está a 10 What the f*** Já estou a dormir, p*** Já não tenho força para olhar Estou contigo Ai, puxou Não, é bem Vou colocar um túnel Eu tenho o flash em mão É, bem Calma, calma Que eu sei que tu não... Vou deixar para entrar E aí, olha o Zorlac. Olha o Zorlac, está a queimar. Está lá esquerdo. Está? Está a ver o Zorlac. Aie, aie. Aie, o Azorlac. Aie, o Azorlac. Ainda bem que fez. Aquele lace. Vamos agora o spray transfer a Azorlac. Ok, e esperem. Cuidado bem, cuidado pelo Prank. Não tenho ninguém, isto vai ser errado. Flashei a primeira. Calma, vou flashar a segunda. Ah, falhei puto, foda-se. A sério chaval, mudei de mira puto. E estou a falhar a segunda flash sempre quando me mexe para a frente. Nice try. Sim. Sorry man. Por acaso ali no long, vocês viram um bocado a batidos. Não, não, não. Pode ver o que é só. Estou a ver o boost. Estavam lá mais dois. No coisa e tal. Isto conta como suicídio, percebes? Isto é aquelas merdas em que tu estás aqui deitado, depois aparece o gajo da CMTV e o caralho. A fazer entrevistas e a perguntar à pessoa que ia a passar de bicicleta se viu o suicida e não sei o quê. Pronto. Sim, olha, foi um senhor no Tetris. Estava no Tetris. Eu estava a ver, eu ia a passar. Graças a Deus não trouxe a minha filha. Ia às compras. Mas ela não quis vir, estava a dar uns desenhos na televisão. E depois, o que aconteceu foi, o senhor do Tetris começou a entrar pelo Tetris adentro em 5 para 2. À procura não sei bem do quê. E apanhou um gajo a lamber paredes na base dos T's. E depois, às tantas, cometeu um suicídio horrível, horrível. Olha o outro. Pronto. Isto é o que eu te digo. Isto é... E agora pumba. E depois paredes, mano. E depois, pronto. Salva a arma com a mão na mão e o caralho. O que é que és que eu te diga? Isto é... Tu estás a dar aquilo que eles querem. Ainda matou 3. Isto conta como suicídio, percebes, mano? Os gold 4s adoram esta merda. O que é que há golds e há capas e o que é... É lamber paredes. Não te mandes para cima deles. Deixa-os lamber as paredes até acabar o jogo. Olha, opá. A sério? Isto não pode ser, puto. Este chavalinho não pode ser. Digo-te só isto. Este chavalinho, mano. Sempre que quer, é só singles assim. Fazer para o caralho que o foda, pá. Estava a ouvir, mano. Eu não conseguia ouvir nada. Mas eu não estava a perceber um caralho. Mas depois, por outro lado, vais querer jogar com o pessoal que quer ver os vídeos também. E que tenha visto os vídeos. Porque senão tu estás a perceber um CS e os outros não o percebem. Não é? Estão uns cientistas do Counter Strike a inventar plays deles e o caralho. E tu a fazer plays como deve ser. Vem jogar. Com calma, disparas a pistol, pá. Disparas a USP como se fosse uma 5-7. Agora estás a saltar? Ai, tua minha. Nossa Senhora de Fátima. Deus nos acuda. Foda-se. Ainda bem que o Papa vem a Fátima para ver se esta merda muda. Agora estás aos saltos do USP. Mas tu não sabes disparar uma USP? Foda-se. Parece-me uma ninfomaníaca, mano. A brincar com o clitoris, meu. Estás maluco ou o quê? Deixa-te ver como é que tu estás a disparar a USP? Foda-se. Consegui. Xintuzo. Dá-lhe, Zé. Não perdes o Rano, não é? Pelo amor de Deus, Zé. Foda-se. O que? O quê? Está a 39 de HP na casa. O que é que aconteceu, Marinha? WTF? Tu nem sei o que é que acaba de acontecer. Tipo, o gajo entra a correr, a disparar para ti e deu medo a mim, não é? Foda-se. Oh, minha Nossa Senhora de Fatima. Mas vocês estão a ver esta merda? Eu nunca vi um One-on-One tão estúpido na puta da minha vida, pá. A sério? Este se mocou-se. O gajo se mocou-se. Depois flashou-se a ele próprio. Depois foi-se embora a correr. Todo branco. E ele flashou-se a ele próprio, tipo, no show. WTF? Minha Nossa Senhora de Fatima, Deus nos acuda. Mas isto é a K2, pá. Vocês já não deviam... Olhe, 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 olhe. Joga agressivo com pistol que eu tenho flash para ti. Não, não, isto está, isto está. Eles estão echo, eles estão echo. Sim, sim. Eu vou flash. Que a puta de barriguada não estava, vaca. Vejo. Viva. Está até a moto... Estava em pituitos mortos. Estava em pituitos mortos. Mas, para de barriguada não levaremos. Se perdemos a Rona, vamos um reset do tamanho do mundo e de arredores. Caralhos foda, mano. Sejaste deficiente. Mas anda cá dar a cara, filho de uma grande puta. Manda dar a cara, isso, anda. Olá que vieste com o teu amigo Filho de uma grande puta Levou logo quincada Pelo menos dois está a uma 40 Levou logo quincada Se viesse sozinho Era o gostoso Foste vacband sem usar X O que é que tu fazes? Sais desta stream Não és welcome Conheces a santa de 1.6 Ainda me lembro da lana de Lisboa Aquilo não se coupe nas vendas Do The Annals Foi do outro mundo Ok Vector Hector Cool story bro Eu fui compo e desci de águia Por causa de um hacker Se ele levar vaca Eu volto ao meu rank Não te preocupes com isso Mas sim E carregados Está fedido Não consigo E eu vou comprar 5 dólares E vou jogar Faceit Premium E a Zeia A Zeia É isto pá Mentalidade deste DMG Que é um gajo Que não consegue subir E é um empenado Dos cornes É isto É gastar 5 dólares E ir para o Faceit Premium E para a Zeia Percebes Jaguar E é com este gajo Tu estás a jogar A nível 3 A nível 4 E depois queixas-te Que perdes os jogos É este o que é E falha E falha tudo assim Como é que os gajos falham isto tudo Zé What the fuck Vai lá 10x5 Bora Não vou comentar nada Sobre a namorada de Tiago Se te param lá com isso Já chega Já chateei a miúda E tudo O que? Chateaste a miúda? A sério? Não chateei Ela é que foi chateada Mas ela falou contigo? Não chegou a falar comigo Perguntaram uma opinião Do nariz dela Disse que ela tinha um nariz grande E ficaram com isso E pá Depois veio-me ofender na stream E eu disse que me escorrava na cara Só Pá O que é que tu queres? Desculpem lá pessoal Lá ela não tem um nariz grande Tem um nariz muito perfeito É muito bonita Aconselho-se Ah mano Tá bem mas não precisas de gozar Dizer pá Eu não acho uma menina bonita Não conheço o canal Não acho uma miúda gira Pará Foda-se Tens tanta maneira de dizer Do que estiveis de estar a gozar Com a miúda Coitada Gozar? Então não é caralho Então tem um ganda picão é o que? Foda-se Eu é que tenho um ganda picão E não posso mostrar no stream Acredita que não tem um ganda picão Não? Ela é que tem Ah pá Estás a ver? Ah puta Picão é o nariz Não é o mangalho Eu percebo o que é que estás a dizer Mas eu também tenho um ganda nariz E qual é que é o problema? Não não Ela tem mel que tu Mano Eu nunca vi bem o nariz dela Nunca estive preocupado Pois não Eu também não Eu só vi uma vez E isso fechei E quase que ficava cego Que estupidez do caralho Mano Oh mano Não podes fazer isso Tipo a sério É brincadeira O pessoal passa a rir todo O pessoal devem na brincadeira Não podem ficar chateados Então é um Eva Ui Jesus pá Saltei sem querer pá Sem S como não ia ser É as mecânicas Oh puta Eu não consigo chaval Estou-te a dizer Estou a carregar minhas pessoas Todas ao contrário Eu jogo bem há pouco tempo Oh eu amo o Benfica Opa Ai caralho Foda-se Parai Vocês dizem que os gajos estão a gitar Não Tenho muita força nos braços Nunca tive Logo a primeira Depois era a alta E o caralho Portanto era a tal cena Tipo apanhava um gajo Que tinha metro e meio A jogar handball Era um luxo Apanhava o VTS Era um luxo Tipo aquilo Não metia pica Um gajo saltava Tá o VTS Queres um banco Ainda é como o outro Os gajos a puxarem um gajo E um gajo Pelo amor de Deus Agora Agora Apanhava um gajo Da minha altura O caralho Pronto Lá o empenho Nem mexia Não tinha jeito nenhum Para aquilo Por isso simplesmente Era alto E pronto Fazia-me Usar da altura Que tinha E é difícil Ok É mesmo muito difícil Mas não é da maneira Que estás a fazer Nunca Vê a cena Vê o vídeo Ok Morresto com uma smoke Acabou bem A stream Soidades Alguma fema Como assim Alguma rapariga Tu andas na stream À procura de rapariga Silva Pato Tu não desiste Da tua vida social Após o momento Em que tu andas À procura de gajas Em streams E em Olha Olha Já está Já está Já está Tem tri-killing Autêntico Lurk 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 completo Mas fácil A fazer o lurk No posto long Quando tu viste Aquilo que tu andavas A fazer a lurkar No long Estes gajas Levam com um bote E perdem Para tu vês Dizes tu Que duvidas Que são Silva O que ele está a fazer O que ele está a fazer Eu não percebo Mas eu juro Caramba O gajo está a fazer O que ele está a fazer E tudo mais E que utilizem A stream Nem continuidade Eu vivo Dos resultados Que apresento Porque se vocês Virem esse stream E não aprendem Um caralho Vocês vão ver Outra coisa Acho eu Faz todo sentido Ou não Mas o que Tenho umas tetas Espetaculares Eu Não Não Eu vivo Dos resultados Que apresento O canal Do youtube É para ainda Potenciar mais Os meus resultados É para vocês Melhorarem ainda mais Depressa Percebem Agora estou a jogar Faceit nível 1 Com premium Muito mais interessante Ok Gajos a bazar E o Pedro Jorge A comprar armas Sem kev E o caralho E depois O que eu vou fazer É Agora essa contagem É o número de quecas Que eu ia mandar Mas não dei Porque estou velho E já não segurava Já não levantava Então não me dei Então estou a fazer A contagem Que eu vou depois dizer Ao meu médico A ver se ele me Salve a receita Dos comprimidos mágicos Foda-se Sim A AK2 Puta que pariu Ai mas eu queria forçar Foda-se Forças de outra maneira M4 sem kev Não é um force É um AVC Ok M4 sem kev Não é comigo É com o médico É 112 logo Sirenes e o caralho O homem está a se sentir mal Foda-se De fumar charros Para dar estilo Ou para Ou para ser aceito Pelos meus amigos Chegava a estar No meio de 20 gajas A passar gansas E o caralho Eu não dava uma passa E ninguém dizia uma pizza Ninguém dizia nada E não sei o que E quando dizia Mas o que? Estás com medo Não sei o que Não sei o que mais E não sei o que mais Eu pergunto Queres que eu me levante Para te responder? Não conheces? Não sabes com quem é Que estás a falar? É preciso alguém dizer Este atrasado mental Com quem é que está a falar? Ou é preciso eu me levantar E resolver isto Para dar o exemplo E o gajo Fuma lá a puta da tua gans E cala a puta da boca Acabou Não havia stress Portanto Dava-me com quem quisesse E sempre foi assim Nunca fui influenciável Sabes o que é? É bem jogado Aqui o Lurk Agora Como está com superioridade numérica Roda para o pé da equipa Típico do Lurk Segura o túnel Com o mate Nem para isto Pronto Não tem muita awareness Não é? Portanto está com um bocado De cuidado Olha para isto Já está Assim está bem Então Isto é bem jogado Isto é o Lurker Faz uma rotação defensiva Porque tem superioridade numérica Bem jogado O crosshair placement Está um bocado fudido Falta prestar atenção Ao minimapa Porque está a olhar Para os cities Onde não devia Mas de resto